Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, pro canal, um vídeo que já faz tempo que eu já devia ter gravado pra vocês que é falando sobre a minha adaptação do Dio, que eu já coloquei o Dio faz oito meses e eu já devia ter gravado olha aqui, esse é o cartãozinho que a gente recebe depois que a gente coloca, coloquei pelo SUS, que já tá aí no título do vídeo, né? Eu coloquei o Dio pelo SUS, faz oito meses e eu vou explicar direitinho como é que foi, do começo até que eu coloquei, do dia que eu coloquei até agora, né? Como é que eu tô, como é que tá sendo a minha adaptação pra vocês, já vão logo dando like nesse vídeo, se inscrevendo quem veio através desse vídeo aqui explicando, informando pra vocês que não é difícil pra tá colocando o Dio e eu coloquei o Dio de cobre pelo SUS. Aí eu vou explicar como começou. Tudo começou quando eu tive que ir, fui pra um postinho de saúde perto da minha casa com rotina normal, aí eu pedi pra ela marcar ginecologista, porque no postinho não tem ginecologista, no postinho só tem médico normal pra tudo aí a médica do postinho caminhou pro ginecologista, que é em outro local, aí eu fui nesse outro local, fui me consultar com a ginecologista que é muito boa, é uma ginecologista ótima, sempre tô voltando só pra ela agora, aí eu fui nessa, que é uma policlínica, aí eu fui lá e me consultei com essa ginecologista de lá, aí ela perguntou aquelas perguntas normais de ginecologista mesmo sobre o quanto tem, quantos filhos a gente tem, qual o método anticonceptivo que a gente tá usando, aí eu disse a ela que eu usava já, fazia 17 anos que eu tava usando, só tinha um filho, e fazia 17 anos que eu tava usando o ciclo 21, que é um anticoncepcionário, que eles compram midinho, que a gente pega num posto e também a gente compra, né? Ele é bem baratinho e sempre midei com ele muito bem, só o distúrbio hormonal, eu acho que só de emagrecer e engordar, sempre tive isso aí comigo, normalmente, ultimamente agora é só pra engordar, aí ela disse, não, não pode, vou ter que tirar de você esses comprimidos, vou ter que mudar o seu meio, mudar pra outra coisa, outro método anticonceptivo, no caso ela disse, que você pensa de usar o Dio, você já pensou em usar o Dio? Eu disse, já pensei, mas no começo eu tive muito medo, já pensei, muita gente já falou, desde o tempo que eu tive ele e também o pessoal, meu filho já, que já tem agora 19 anos, aí o pessoal falava, as médicas também do lado, dos outros ginecologistas que eu já fui, dizia, vamos colocar o Dio, eu sempre tinha medo por causa das reações, assim, que os pessoal falavam, vai dar câncer de útero, vai não sei o que, aí eu ia muito pelas conversas, passei esse tempo todo tomando comprimido, que ela disse que eu posso correr risco de ter, poderia ter o risco de ter uma trombose, que é uma doença muito grave também, né? ou um AVC, de repente, assim, do nada, um problema bem sério, porque é muito tempo de medicamento, muitos hormônios no útero, 17 anos é muito tempo, e eu tomava sempre, nunca deu errado comigo, o anticonceptivo desse, o ciclo 21, nunca falhou, nunca deu nada, tomei esses 17 anos, meu filho já tá com 19 anos, nunca tive alarme falso de nada de gravidez, gente, e estamos aqui. Aí ela disse, vamos tentar colocar o Dio, eu disse, é, né, vamos ver, né? Aí eu fui pra consulta em junho, em junho de 2019, ano passado, com ela, aí quando ela marcou mais ou menos um mês depois, ela, vou marcar pra doutor, tá até aqui o nome do cartãozinho, o nome dele que ele colocou. Aí ela disse, vou marcar pra doutor, vou colocar o Dio, vamos marcar pra ele, doutor Luiz, Láudia, aí ela disse, vamos marcar pro doutor Luiz, ele coloca rapidinho, você vai se adaptar muito bem, logo no começo, vai, tem alguns, tem todo o corpo, o organismo que vai se adaptar logo, né, vai sentir algumas reações, aí ela disse, tá bom, vamos ver, né? Aí marcou pro dia 10 de julho, 10 de julho, foi do ano passado, 2019. Aí chegou a hora lá, já tava marcado, tinha eu e mais duas meninas, eu acho que eu fui a segunda, não sei, eu acho que eu fui a... Tinha três pessoas, só sei que ele não atende muita gente, não, esse negócio de colocar o Dio, é pelo SUS público lá também, no mesmo local que a ginecologista atendeu, é nesse mesmo local, a policlínica que ele coloca, ele só coloca pra esse dia de quarta-feira, isso aqui do Recife, né? O local que eu coloquei foi Boa Viagem, uma clínica lá, uma policlínica pelo SUS, aí ele atendeu três pessoas, acho que eu fui a segunda. Aí eu entrei na sala, tudinho, ele perguntou, eu fiz aquelas perguntas de rotina, porque eu tava querendo colocar o Dio, aí ele disse a ele que era porque a médica tinha recomendado, a ginecologista que eu passei muito tempo usando anticoncepcional, ia me fazer muito mal futuramente, ela me indicou que eu colocasse o Dio, aí pronto, aí vamos colocar, o Dio que você vai colocar é esse Dio de cobre, que tem a duração dele é pra 10 anos, é o mais seguro, é o mais seguro, né? Eu acho que é o mais seguro, porque daqui também a médica falou pra mim que daqui alguns... Eu tenho o quê? 37 anos, ela disse daqui alguns anos, mais ou menos 10 anos, que é o tempo do Dio no meu útero, eu já tô entrando bem em dizer a menopausa, ela falou assim, né? Pra mim, aí não ia me encaminhar pra fazer ligação, porque eu só tinha um filho só, aí eu não posso encaminhar pra fazer ligação, que é a laqueadura, porque você só tem um filho. Aí ela disse, então tá tudo bem, né? Durante esse tempo eu vou segurando com... Com o Dio eu fui, se marquei num dia, ela marcou, um mês depois marcou, ficou marcado pra esse doutor Luiz, aí eu entrei lá na sala, como eu disse, ele fez as perguntas, sentei lá, tirei a roupa, só a parte de baixo, né? Eu levantei só a saia, aí ele disse, vai ser esse, mostrou tudinho como era o Dio, como era o Dio de cobre, aí eu, sim, bem apreciosa assim, né? Tá muito nervosa não, né? Mas aí ele, vamos começar a colocar. Bem diferente do jeito que ele coloca lá, aí pronto, vai sentir uma cólicazinha no começo, que estiver entrando, pra se adaptar, entrando no corpo. Era uma cólica, gente, muito, assim, não era muito forte não, mas não dá medo não, foi bem normal, eu me senti muito tranquila lá. Ele foi conversando normal e me deixou à vontade. Foi rapidinho, acho que não deu 10 minutos, aí eu senti só uma cólicazinha devagarzinho mesmo, aquela bem fraquinha, aí pronto, vim pra casa, ele deu esse cartãozinho, sim, ele deu esse cartãozinho, anotou tudo, aí tudo pra onde eu for, qualquer problema que der em mim, eu tenho que levar esse cartãozinho, caso não se adaptasse no começo, eu ia em qualquer maternidade pra tirar, pra tirar o DIU com esse cartãozinho aqui, é sempre que eu vou pra minhas consultas de ginecologista, que eu tenho que ter com essa médica pra ela tá vendo a posição do DIU de 6 em 6 meses, tá fazendo uma ultrassom vaginal, pra ver como é que tá o DIU, como é que tá a posição dele lá, sempre quando a gente vai no ginecologista, a gente vai levando esse cartãozinho e dizer que a gente usa o DIU, quando a gente vai fazer qualquer ultrassom também, aí pronto, coloquei, senti só uma colicazinha na hora de colocar lá, foi rápido, como eu disse, foi uns 10 minutinhos, foi bem rápido, ele disse que qualquer coisa eu voltasse pra ele, pra falar o que foi, como é que eu tô me sentindo, mas como ele é só pra colocar, eu fiquei indo pra médica de lá mesmo, conversando com ela normalmente, lá mesmo, sempre me concentrando com ela, que ela também ia atender sobre isso, sobre essas posições, fazer um exame de rotina, aí pronto, eu vim pra casa, quando eu cheguei em casa, sim, ele recomendou um remedinho também, quando eu saí de lá, que é um ibuprofeno, ele passou umas cartelas pra eu pegar no posto, ou você pode comprar também, que não é tão caro ele não, aí peguei no posto, nesse caso peguei, né, aí vim pra casa, quando eu cheguei em casa, a gente passou alguns segundos, alguns minutinhos, mais ou menos meia hora, foi dor, muita cólica mesmo, senti muita cólica de deitar mesmo, arriar no sofá, aí eu tomei um comprimido, mas também o comprimido ibuprofeno, gente, é tiro e queda esse comprimido, ele passa rápido mesmo, tomei mais ou menos ele, na hora que eu cheguei, depois eu acho que eu tomei um antes de dormir, que foi, eu coloquei, era duas horas da tarde, eu cheguei em casa, aí eu tomei um, quando foi logo a noite, umas dez horas tomei outro, aí tomei só no outro dia, pronto, passou, mas foi quase um mês todo, mestruando, depois que chegou o dia da mestruação, eu vim mesmo, depois que eu coloquei, só desceu um pouquinho, o raiosinho de sangue, normal, né, porque mexeu no útero, mas depois, gente, que eu cheguei, depois de alguns dias que chegou o ciclo normal da mestruação, foi quase um mês, aliás, foi quase um mês, eu anotei, eu tinha até anotado, mas parece que foi, não, foi um mês não, foi onze dias, onze dias mestruando, fortíssimo, gente, usando bastante protetor, é, absorvente, sempre, daqueles mais grossinhos, que eu uso sempre, o noturno, cólicas, forte, e, e foi o que, os onze dias que eu falei pra vocês, onze dias com a mestruação, bem, bem forte mesmo, vindo, de encharcar mesmo, mas depois desses onze dias, começou a regularizar, veio tudo normal, eu passo três a quatro dias, quatro dias mais ou menos, mestruada, só que aumentou, do tempo que eu, antes que eu, eu coloquei o Dio, eu mestruava, mas não era muito, vinha pouco, agora tá vindo mais, devido ao uso dele também, né, mas meu corpo se adaptou, aceitou bem o Dio, quando eu fiz uma ultrassom, o que, dois meses, ou foi três meses depois, fiz três, três meses depois que eu coloquei, eu fiz, ou foi dois meses, fiz uma ultrassom, e tava bem posicionado, o organismo, meu corpo se deu super bem, não tô sentindo sintomas de dor de cabeça, só as cólicas, perto do dia de menstruação, só sinto essas cólicas, que é mais forte, que eu não tinha essas cólicas, né, eu tô sentindo mais, mas, gente, eu quero dizer a vocês, se vocês têm intenção de colocar assim, pensam em colocar, não tenha medo não, os médicos asseguram bem, conversam com você, agora faz medo, eu tinha medo disso, mas como ela falou, a gente tem que tá atendendo no médico, fazendo ultrassom, pra tá vendo como é que tá o nosso organismo, nosso útero, como é que tá, se a gente não tá com uma inflamaçãozinha, no começo também, tem que tá usando um preservativo, porque a gente tá com metal dentro da gente, a gente pode ter uma infecção, alguma coisa, tem que tá indo na médica sempre, se cuidando, não é só deixar o DIU lá, e ir largado, e você só vai no médico quando quiser, não, uma vez num ano, fazer uma prevenção, não, mas você fazer uma citologia, que é a prevenção normal, né, com uma coposcopia, uma ultrassom vaginal, a gente que tá usando o DIU, a gente tem que tá de 3, de 6 em 6 meses, fazendo uma ultrassom vaginal, e levando pra nosso médico, dizendo tudo que a gente tá sentindo, pronto, eu fiz uma ultrassom agora, mais ou menos, acho que foi o final do outro mês, fiz uma ultrassom, e voltou pra, voltar pra marcar pra médica, tentando marcar, né, porque pelo SUS é bem difícil mesmo, até agora, e com esse negócio de, do coronavírus, esse vírus que tá assolando nosso país, nossa nação, né, aí os postos, não tá marcando nada, e pronto, tô esperando eles marcarem essa consulta, pra eu voltar pra essa médica, que é essa doutora Rosiane, que é ótima ela, pra ver, porque eu tô sentindo muitas dores, no pé da barriga, a escólica tá mais forte, né, pra ela ver, e também se tá com uma inflamação, alguma coisa, e vou mandar já ela passar outra prevenção, pra mim, que é uma citologia, né, que é aquele exame de rotina, que a gente tem que fazer uma vez no ano, que eu fiz ano passado, esse ano não fiz ainda, daí, possivelmente, no meu exame de ultrassom, de ultravaginal, ele disse que eu acho que eu tava com um pequeno mioma, pronto, não deve ser do Dio, mas deve ser desse pequeno mioma que eu tô, que tá dando essas dores no pé da barriga, assim, umas dores fortes, umas cólica fortes, que não é tão normal, né, aí eu vou voltar pra médica, sempre, qualquer coisa que você sentir, leva pra médica, leva seu cartãozinho, mas é muito rápido pelo SUS, não paga nada, gente, é muito, eu, não tenho nada que reclamar, no começo eu estranhei, eu disse, meu Deus, vou lá tirar, porque esses dias eu tô demestruado, eu vou tirar, eu não vou aguentar não ficar esses dias demestruado, eu vou ficar, eu vou emagrecer, eu vou ficar pálida, eu vou pegar anemia, ele disse tanta coisa, mas depois que passou essa fase, gente, desses 11 dias, me dei super bem, meu corpo está, não tô sentindo sintomas de nada, assim, dores de cabeça normal a gente tem, devido ao, quando a gente tá perto de menstruar, sempre eu tenho uma dor de cabeça muito forte, quando tá perto, esses dias mesmo, agora eu tô sentindo muita dor de cabeça, porque já tá perto do ciclo de ser, né, mas eu digo a vocês que não tenha medo não, vá lá, converse com o seu médico, no seu posto de saúde, ou você que usa particular, pelo plano, converse com o seu médico sobre isso, veja no Google algumas coisas sobre o deal, antes de eu colocar, já tinha marcado pra colocar o deal, eu fiquei vendo algumas informações no Google, sobre isso aí, sobre alguém falando, depoimento, assisti alguns vídeos no YouTube, das meninas falando, como é a adaptação, como é que tá se sentindo, e eu não vi muita coisa negativa, e até agora eu tô me sentindo bem, mas caso tenha alguma alteração, alguma coisa normal, vou lá em alguma maternidade dessa, ou lá mesmo nessa policlínica, levo meu cartãozinho, meu documento normal, e peço pra tirar, aí, vou ficar sem o deal, volto pra usar alguma coisa, ela vai tomar alguma, vai ver o que vai fazer pra mim, repassar, né, mas o vídeo foi sobre isso, gente, foi pra falar sobre a minha adaptação com o deal, tô me sentindo bem, faz oito meses, já devia ter gravado antes pra vocês, né, mas, agora que decidi gravar assim, foi falta de tempo também, esquecimento, mas, vim gravar pra vocês, dizer que eu tô me sentindo bem com o deal, até agora, meu organismo tá ótimo, não tive falha de nada, de não vir a menstruação, minha menstruação tá vindo normal, no dia que vem normal, dá, quando eu sinto as cólicasinhas, eu já sei que tá perto de vir, antes eu sabia quando o remédio acabava, né, o comprimido acabava, depois do quinto dia, depois de dois dias que o remédio acabava, ela descia, agora eu não sei, pronto, agora eu não só sei quando eu sinto uma cólicasinha, cansei nas minhas pernas, eu sei que a menstruação vai descer, mas, o vídeo foi esse de hoje, minha adaptação com o deal, colocado pelo SUS, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, se vocês tiverem alguma pergunta, que eu não falei aqui no vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, que eu respondo pra vocês, se vocês tiverem aqui de Recife, tem, quer saber, conversar assim, pode deixar comentários aí, todo mundo, pode deixar comentário aí embaixo, no box, nas perguntas aí, nos comentários, vocês deixam as perguntas de vocês, que eu venho responder aqui mesmo, ou respondo em vídeo, ou posso responder em vídeo, ou respondo aí embaixo, nos comentários também, e foi isso aí, obrigado pelo carinho de sempre, Deus abençoe cada um poderosamente, gente, fica com Deus, e até o próximo vídeo, beijo, e aí, e aí, Obrigado.